Bom, o que está chegando? Bem, vamos. O que está acontecendo? Vocês estão entrando? Como você falou com o Hattori? Está bem-vindo. Bem, talvez... A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu gostaria de conversar mais um pouco. Você pode continuar? Ah, claro. Ah... Shono fez 3 anos antes de experimentar o corpo. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Antes de experimentar o corpo, você vai precisar de segurança de segurança. E o que você fez isso? Hum... É claro... Eu gostaria de experimentar o corpo para o corpo de pessoas. Se você vai melhorar, você vai melhorar o corpo para o mundo. Isso é novo. Mas para fazer o processo de prédio e fazer o processo de experimentar, você vai precisar de tempo. O que você vai melhorar, você vai melhorar. Ah, é claro... Mas com o seu lado, tem muitos pacientes de pessoas que estão empricados. Se você vai ter um pouco de experimentar, não é preciso. E se você vai melhorar, é uma vez que você vai melhorar. Então, se você vai melhorar para o mundo, você vai ter medo de ter menos de qualquer lugar. Mas, no resultado, o João, ele estava mortando o ex-missão. A 3 anos atrás, acho que foi um problema. Entendi. Mas, agora, estamos fazendo o que está acontecendo, e a gente está fazendo o que está fazendo. A gente está usando o que está fazendo. A gente está fazendo o que está fazendo. Mas, agora, a gente está fazendo o que está fazendo. Eu acho que é isso, né? Tchau, tchau, tchau. 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 O que é isso? Entendi. Eu vou ligar para o local. Então, eu vou ver o documento de O久保. Eu vou ir para o professor Genda. Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Depois disso, eu também tive muitas coisas sobre isso. Ah... O que o pai fez um crime de desculpação, talvez... Talvez... O que foi? 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 Tendo que eu sempre fui... Tipo que o garoto do pai foi! Ganou isso que ela ocorre! Que a moça é uma resposta! A gente não precisa estar assim. O que não pode ser eu? É isso que eu não posso fazer. Por isso, eu não posso dizer. Você... Eu não tenho que fazer isso. Você tem que acabar com o caso. Você tem que estar fazendo o trabalho. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Você também... você não tem que ficaria nada. A senhora diz o que é o que é o que é certo. Mas... Se você não tem nada para me, se eu não tem nada para quem conhece você, que pode ser morto. O que? Se você não tem nada para nós, então eu vou deixar sua palavra, então eu vou não fazer isso. Você pode me pegar? Pega o que você está se tratar. Você, você é uma hora de ver o que você está com o tempo para você. Você nunca está com o tempo. É isso aí. É o Yagami. Eu sou o Hoshino. Eu vou conversar com o Kupo e o Simpê. Eu vou conversar com o Tati-Fuku. Eu vou chegar agora. Entendi. Obrigado. 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 O que eu disse, eu já disse tudo. Eu não sei se você não sabe se você não sabe. esqueceu que eu entendia. O Simpê. O Simpê. Eu acabei de enviar o sincero para Deus. Eu estava vendo o Senhor para o passado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas... Eu quero saber se você era o que 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 era. A professora de cirurgia de cirurgia, o Shou no Yorji... Eu lembro. E? O que era 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 o que era? Eu vou explicar agora. O que era o que era? O que era o incidente de cirurgia de cirurgia de cirurgia? O que era 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 antes do que era antes do que era o que era o que era. Então... Eu me dei caos no? Sim, isso não foi só que o que você fez. Se você me avisar, o que você fez, a história mudou. Mas, o que você fez? Não, não foi assim. Eu fiz o que você fez. Você fez o que fez o que fez. Na verdadeira, eu acho que não tinha sido tão feliz. Por causa disso, a polícia que a pessoa não se perguntei. O que é isso? Eu não estava fazendo isso. Quando eu coloco o carro, eu não me perguntei. Mas eu não acredito que eu não acreditei. Não tem nada de ver. Eu não tenho nada de me dizer. Eu não acredito que eu não acredite. Eu pensei assim. É claro, você realmente era um pouco de medo. É bem simples. Entendi. Obrigado. Yagami. Yagami, eu não estou morto. Você não pode me perguntar nada disso? Eu não tenho certeza. Eu só quero que você seja imediato. Eu fiz tudo isso antes de fazer 3 anos. Eu fiz tudo isso antes de fazer. Eu fiz tudo isso antes de fazer 3 anos. Eu fiz o que eu fiz uma prova de 3 anos. Eu fiz o que aconteceu. Agora, eu vou encontrar uma prova de novo. Então... Eu vou ver a pessoa que eu destruí. Eu vou ver a pessoa que eu não vou morrer. Eu não tenho certeza. Eu não tenho medo de me encaixar! Eu também! Você também! E agora? E aí? Eu vou te dar para o professor Genda, mas... E aí você não pode me fazer? Eu acho que... Eu vou pegar o cara para a Tender. Hoje é... Eu me sinto um pouco... E aí... E aí... Tudo bem, vamos lá.